O que é o Gilmaria? O que é o Gilmaria? Olha, o que é o Gilmaria? O que é o Gilmaria? Esse é o Gilmaria! Olha, esse é o Gilmaria É pelo Gostiano, é pelo Silvio É pelo Carral, é o Mundo de Redino Porque me prendeu, para a bola, sabe o Gilmaria? É pelo Carri, é pelo Carri, é o Gilmaria É pelo Carri, é pelo Silvio É pelo Carri, é pelo Carri, é o Mundo de Redino Porque me prendeu, para a bola, sabe o Gilmaria?